o que é o que eu vou tentar dar uma resa aqui aqui em cima da rodada equipe inimiga eliminada é ver se é ver se eu puxar o seu vão aqui ele foi nativo também man também já fiquei no lobby uns 15 minutos esperando os cara tudo eu peguei chamei qualquer o que eu tinha que ir lá o que ele deve estar a f*** quem está com a bomba vem dois aí cadu é assim que se faz smoke aí três caixas de mocado lançando granada bom pode ficar aqui a gente está fazendo uma bola de chorar a peguei ele vai chorar casa acima na casa do seu médico nossa que ruim esse médico oi smith rodada bem sucedida equipe inimiga eliminada eu passei a sola nele passou a sola nele passou a sola nele 11x1 5x1 carai o jogo está uma smoke aqui vai um 1x2 já é que foi todo mundo para 1 agora vai continuar na 1 já beleza tem antena é van e carro vermelho e antena 10x1 os lá tv se tem a em el terceiro lá e a quás 1 como a em a Bomba derrubada! Bomba derrubada! Bomba derrubada! Ta foi indicado! Ah, ta foi irritado! Você também ta? Mas eu tenho um colete! Alguém caiu aqui, né? Foi eu, tomei conexão perdida! Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir! Abre! Equipe inimiga eliminada! Rodada bem sucedida! Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos! Inicio da rodada! Bomba adquirida! Raditz! Começa a falar que o jogo ta bom! O que ele deixou? O que ele deixou? Eu vi demais! O que ele deixou ai? É, não, é que eu dibrei o... agora! Tem res, mano! Uma plantada! Tem? Tem! Tem copy, tem copy! Não, mano, não tem metalização! Ah, porrite, velho! Tem copy, velho! Eita! Casa abaixo, mede! Vai restar, vai restar! Casa abaixo! Nossa! Plantou aberto, fome! Dourou, mede! Tá fechada! Desarmarca! Não, não dá pra ver! Despercemos a rodada! Bomba desarmada! Ele ia ter ficado em baixo, velho! Descendo os locais de instalação da bomba! Tem que plantar na frente da van, um pouquinho mais pra frente! Inicio da rodada! Aí dá pra ver se eu pular da caixa! Tô ligado, é que eu plantei minha pressa! Acho que é dois... é um, é um! É um! Se passa, ela tá restrita aí, né? Não, não sei quem pudeu assar, né? A liderança tava fluida, né? Tá, não, eu não consegui seguir! Tá restrita? Não, não, eu não consegui seguir muito, né? Tá, já! Rodada perdida! O inimigo eliminou nossa equipe! Descendo os locais de instalação da bomba! Inicio da rodada! Ah, na dois areia! Ah, deixa quieto! Ah, deixa quieto! Deixa quieto, esse cara é no vento! É um, é um! Que demora da porra! Oh, hit na... Ah, mano! Tem cara aqui, já! A bomba tá aqui, trilho! Tem trilho, tem trilho! Não abre, não abre! Tá mirado! A porra! Giro, velho! Vai, rusha, rusha! Descemos a rodada! O inimigo eliminou nossa equipe! Descendo os locais de instalação da bomba! Descendo os locais de instalação da bomba! Inicio da rodada! Vou rushar lá no banheirinho, na verdade! É um! É um pato! Peguei um, né? Tensão do Grenada! 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 Trilho! Trilho Sniper! A bola tá arreitada! Sou, velho! Tá faltando o carro ainda! Perdemos a rodada! O inimigo eliminou nossa equipe! Descendo os locais de instalação da bomba! Vai fazer nada ali, cara! Inicio da rodada! Mano, até agora eu não morri no trigo, velho! Vou tomar a arma! Agora eu morri! Mas é um! Fica na boca, tá ligado? E agora? Não tava maluco! Ele era quem tava vindo a de vez, velho! Vai dar cara não aberta aí na frente! Vai dar cara não aberta aí na frente! O cara rushou vão, velho! Caralho, rusharam tudo pelo Ronald! Entendo o quilo no Ronaldo! Jantar aberto! Obrigado pela ajuda! Aguenta aí! Tem que subir, pô! Subiu um a um! Defendeu o ponto! Era isso que eu precisava! Caiu? Não! Escosta! Escópio, encosta! Boa, escópio! Boa, escópio! Joga muito! Joga muito! Ocupei lá o laboral! Defuso, Scott! Ah mano, ficou gravado! Aquela granada dos deuses do Scott agora, né? O inimigo eliminou nossa equipe! Aquela granada Mita que explodiu o ponteiro! Descendo os locais de instalação da bomba! Bora ruxar um! Início da rodada! Agora eu acho que eles vai dois! Mas vamos pra um! Vai? Vai, já é! Tô aqui no avanço da uma já! É dois! É dois! Noção do granada! Beats que virou o pé! Um, dois, quase um! Ah, já tem caça abaixo já! Caça abaixo ou caça abaixo? Ah! Um, dois, três, bom! Gosta aí, Smith! Granada! Tá em cima! Abaixo! Tá em cima? Mais abaixo! Mais abaixo! Equipe inimiga eliminada! O Radius tomou aquela bala que não era pra ele! Parece que eu tomo ela, tá ligado? Prepare a bomba! Puxa dois, puxa dois! Vamos dois, vamos dois! Início da rodada bomba adquirida! Vai jogar essa porra aqui! Toro a ferro, caramba! Mata! 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 Achei que ele tinha corrido esse viado! Não, eu tô... Mata! Bomba derrubada! Banheiro! Engie impede! é só direito só direito o inimigo eliminou nossa equipe passou a lembra do jogo sobe aí Silvão deve ser prego aí escorpa início da rodada bomba adquirida a granada é essa mãe a trilha é isso e passa a palagem deles lá plantou o que aberto? aberto casa abaixo inteira olha a bomba ai lançando granada vou passar Raditz ela subiu todo mundo a bomba mas ela ta plantada pra cima e ai Raditz? ta defesa peguei peguei meu deus nossa tower inimiga eliminada rodada bem sucedida eu dei prefire na fumaça planta bomba não, já tirado do server por cento um mas a galera que ta aqui ta aqui dentro da sala um por cento um ainda esse bug de mostrar a arma é normal importante a netcode os tiros caem caem vira nada foca ai vei a caos bomba de quem é aberto choca chá tem olha aberto rosta trilho como o hit ta tomada ali já meu deus A equipe foi eliminada. Perdemos a rodada. Prepare a bomba. Bora, dois, dois. Vamos, dois, dois. Início da rodada. Bomba requerida. Pera, aperta, aperta. Massacre alto. Não são do granada! Não são do granada! Para, minha boca tá seco. Caraca, aqueles bancos. Tem em cima, tem em cima. Tá fechada esse mocco aí pra mim. Corrido aqui em cima. Corrido aqui em cima. Corrido aqui em cima. Corrido aqui em cima. Tem outro. Peguei o da Boria aqui. No buraco dele. Eu tava esperando o seu jab-shot. Bomba derrubada. Ah, a casa tá abaixo. Comete. Granada! Pegou. Corrido aqui em cima. Vou arrastar em cima. Granada em cima. Lançando granada! Não arranhando a polícia. Eu tô com granada. Tô marcando a passagem da laxa. Pô, tá aí, gente. Marca a passagem da laxa aqui. Eu venho, eu vou e plantar. Tô marcando a passagem pra base deles. Eu vou plantar e vou lá pro buraco. Meu ponto tá embaixo. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Valeu, Victor. Prepare a bomba. Tá em live? Espera um pouquinho na base. Espera um pouquinho na base. Espera um pouquinho. Tem isso na rodada. Vamos baixar. Vamos baixar, né? Desmoca. Desmoca. Desmoca, viado. Lançando granada! Granada! Lançando 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 granada! Bomba plantada! Vou marcar o Ronaldo. Olha a boca base pra mim. Não deixa sair da base não. Tem clay e costa. Bruxão médico. Caralho. Tem costa. Tem costa. Miolo. Sobrou. Miolo. O top. Equipe inimiga eliminada. Missão surpresa. Eu tava enxergando nada aqui. Eu sei que eu fui ressaltado. Descendo os locais de instalação da bomba. Fazer um ruchinho. Fazer um ruchinho aqui. Início da rodada. Granada! É um. Caralho. Bora tirar uma foto. Tá aberto o tempo. Violo. Vai ruchar aí. É sorte. O outro mexe que tá amigado. Percemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Vamos ruchar. Descendo os locais de instalação da bomba. O guardão fez. Início da rodada. Eu subi. Eu subi. É dois Washington. Estão segurando. Granada na areia lá. É dois. É dois. É dois. Tu vem. A de que não. Casa baixa, Casa baixa. Casada baixa, Casa baixa. Não dando a bomba ainda. Vai resta aí. Pessoal. Pensei que eu fosse morrer. Valeu, obrigado. Deixa eu cair o buraco aí, deixa eu cair o buraco aí. Aham. Já pus. Virou. Caralho, não conseguiu matar esse médico. Tá, banho, casa abaixo. Tem que ler um bombe, médico casa abaixo. Já estourei aqui, entendeu? Nossa, tem costas, mano. Entrou, pega três... Tem só costas abaixo. Quatro caixas, quatro caixas. Duas caixas. Duas caixas. Olha, esse internet aí é lagado pra caralho, hein, mano. Lá, bora, ele tá fazendo as duas caixas. É, mano, não conseguiu matar ele, mano. Granada! Ai? Ah, acabou a qual. O cara acha que tá com o para, caralho. Devemos colocar essa instalação da bomba. Ele virou e ficou preso na escada. Início da rodada. Pô, dois aqui por baixo. É um, é um. Granada! 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 Peguei bomba na um. Ah, não. Que bombe aqui, galera. Entrou o Hammer. Vai que bombe, vai pegar a coisa da mirada aí. Peguei. Miolo, miolo. Full hit, miolo. Full hit, miolo. Full hit, Silvão. Ô, Silvão. Ele me assustou, filho da puta. Descendo os locais de instalação da bomba. Eu morrei, caralho. Início da rodada. Dá pé pra ele, dá pé pra ele. Dá pé pra ele aí, escala. Pro baixo, cara. Esmocou o trem. Ah, é rush. Já tá encadou, tudo bem daí. Peguei. Peguei o toque. Segura o corpo. Ah, antena. Ah, mano. Ah, aberto, aberto. Média aberta. Ficou pro Ronaldo. Ficou pro Ronaldo. Ficou pro Ronaldo. Eu não tenho tempo pra atacar. Bomba plantada. Ah, ele é viúdo. Tente eu me restar aí, ó. Vermelho, carro vermelho. Só faz seu frang. Rame, carro vermelho. No seu lado direito tem um também. O inimigo eliminou nossa equipe